Hoje a voz de Cristo fala ao teu coração Se humilhe e terás em Cristo a grande salvação O arrependido tem o privilégio de ficar pertinho de Cristo Jesus Amargurado pelos teus pecados, o nosso mestre carregou a cruz Lembra que Jesus querido só nos satisfaz Nos enche de tanta alegria e de muita paz O inimigo fica furioso, de longe se ouve o ranger dos dentes Querendo conquistar minha alma, mas Jesus Cristo sempre está presente Aceita Cristo e terás perdão, todas as tragédias vão chegar ao fim Que linda festa vai haver no céu, até os anjos vão cantar assim Veja a cabeça do falso inimigo, que esta vida quis atrapalhar Jocando espinho na estrada santa, onde esta vida quis sempre passar Aceita Cristo e terás perdão, todas as tragédias vão chegar ao fim Todas as perdão, todas as tragédias vão chegar ao fim Que linda festa vai haver no céu, até os anjos vão cantar assim Desde a cabeça do falso inimigo, que esta vida quis atrapalhar Jocando espinho na estrada santa, onde esta vida quis sempre passar Jesus prometeu Um dia há que voltar, e nós esperamos a hora dele chegar E muitos crentes esfriando estar Jesus em breve vem à direita a Jeová Jesus apareceu, todo vestido de branco Tomé não estava na hora que ele chegou Tomé não estava na hora que ele chegou Assim que os discípulos lhe comunicou Tomé saiu sorrindo e não acreditou Isto que é Desperta a igreja Cuidado com Tomé Isso que é, isso que é Desperta a igreja, cuidado com Tomé Glorioso será o dia do Senhor Quando nas nuvens ele aparecer E muitos crentes fracos na fé E nós aqui dizemos Desperta Tomé, isso que é Isso que é, desperta a igreja Cuidado com Tomé Isso que é, isso que é Desperta a igreja, cuidado com Tomé Oh meu Jesus, tenha compaixão de mim Vem me guardar pelo seu imenso amor Oh não me deixe perecer com este mundo Mas me sustenho nos seus braços, Salvador Oh não me deixe perecer com este mundo Mas me sustenho nos seus braços, Salvador O mundo é mau, ingrato e tão cruel É uma taça que transborda amargo fé Somente Cristo Jesus é a fortaleza É a firmeza, não resvala nossos pés Somente Cristo Jesus é a fortaleza É a firmeza, não resvala nossos pés E é por isso que a minha alma canta e chora Minha esperança é entrar no céu de luz Terminando os labores desta vida Eu estarei na presença de Jesus Terminando os labores desta vida Eu estarei na presença de Jesus Eu estarei na presença de Jesus Do céu muito breve Jesus irá Nas nuvens o seu povo arrebatar Que dia de alegria então será Os salvos no céu entrar Eu sei que meu Jesus não vai tardar A sua igreja arrebatar E com os anjos lá no céu eu cantarei Louvores ao meu grande rei E com os anjos lá no céu eu cantarei Louvores ao meu grande rei As lutas e as angústias desta vida Eu sei que meu Jesus não vai tardar A sua igreja arrebatar A sua igreja arrebatar Louvores ao meu grande rei 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 Mas o que eu posso lhe oferecer, é a minha vida e o meu cantar É Ele mesmo que sustenta o meu viver Em minha vida, o meu Deus me dá prazer O que eu faço, sei que não posso pagar O que eu posso lhe oferecer, é a minha vida e o meu cantar Mais um milagre, quero que o Senhor me faça Que sustente a minha alma, quero viver em Sua graça Na minha angústia eu procuro me enxergar Procuro só olhar a face do meu Deus E quando as lutas vêm, perturbar minha paz Proponho só pra mim, somente olhar a Ti Somente olhar a Ti, Senhor Somente olhar a Ti, Senhor Somente olhar a Ti, Senhor E não olhar atrás Seguir seu caminhar, Senhor Seguir sem desmaiar, Senhor Prostrado em seu altar, Senhor E não olhar atrás E não olhar a Ti, Senhor O mundo é muito bem, é farto de ilusão Mas isto não traduz, pra mim, satisfação Eu olho para o céu, avisto uma luz Então repito assim, somente olhar a Ti Já se preparam pra guerra A luta já vai começar Eu quero estar com Jesus Onde a luta se travar Até que eu possa Ver o fim Ver a vitória E Deus vai coroar E Deus vai coroar E Deus vai coroar Cantando em coro sobre a glória Já se preparar Já se preparam pra guerra Já se preparam pra guerra A luta já vai começar Eu quero estar com Jesus Eu quero estar com Jesus Eu quero estar com Jesus Ó Salvador Vós que sois o capitão Com seu poder Sigo avante Contente estou com seu perdão Conta a história de Jesus Como foi que sois o capitão Como foi que sois o capitão Angustiado no jardim Pai, passe este cálice de mim Mas não faça o que eu quero Mas digo que convenha a Ti Conta como foi que carregou A pesada e dura cruz Traspassado pela dor Mesmo fatigado de cansaço Não obstante o sofrimento Sua cruz ele levou Volta das mãos do meu bom Jesus Que tanto fizeram bem Gravejadas lá na cruz E seus bem-aventura E seus bem-aventura dos pés Que anunciou as boas novas Gravejados foram também Conta do vinagre que provou Do seu sangue que vertei Pra salvar-me o pecado Conta da coroa de espinho Da palavra de carinho Porque o homem perdoou Conta que era quase a hora sexta Não aguentando o sofrimento Jesus Cristo Jesus Cristo expirou Rasgou-se no templo Santo véu O bom Deus abriu a porta E o caminho para o céu Contesta a verdade ao pecador O crente que conhece O crente que conhece E desfruta deste amor Fala que Jesus subiu ao céu Mas que em breve ele vem Arrebatar o povo seu 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 Se o Senhor quer te usar Deixa ele te usar Deixa ele te usar Se o Senhor quer te usar Deixa ele te usar Dá lugar a seu espírito Dá lugar, dá lugar Dá lugar, dá lugar Se o Senhor quer te usar Deixa ele te usar Deixa ele te usar Se o Senhor quer te usar Dá lugar, dá lugar Dá lugar a seu Espírito Deixa Ele te usar Se o Senhor quer te usar Dá lugar, dá lugar Dá lugar a seu Espírito Deixa Ele te usar Ele usa como quer Ele usa quanto quer Ele usa quem Ele quer Ele usa quando quer Se o Senhor quer te usar Dá lugar, dá lugar Dá lugar a seu Espírito Deixa Ele te usar Se o Senhor quer te usar Dá lugar, dá lugar Dá lugar a seu Espírito Deixa Ele te usar Dá lugar a seu Espírito Se o Senhor quer te usar Se o Senhor quer te usar Quando a noite desce, vou com ele orar Com meus companheiros, o santo lugar Cristo é meu amigo, chefe do meu lar Quando a noite desce, vou com ele orar Quando a noite desce, vou com ele orar Conto-lhe a tristeza do meu coração Oso então com ele, doce comunhão Sinto a minha alma, em paz retornar Quando a noite desce, vou com ele orar Vou com ele orar, vou com ele orar Quando a noite desce, vou com ele orar Vou com ele orar, vou com ele orar Quando a noite desce, vou com ele orar Vou com ele orar O campo é muito vasto e nós vamos trabalhar Seneia daqui, seneia de lá Na hora das lutas, vamos todos juntos orar Mas se a Macedônia vem nos ajudar Vamos trabalhar e nos esforçar É com o dono da Seara que nós vamos encontrar Vamos trabalhar e nos esforçar É com o dono da Seara que nós vamos encontrar O dono da Seara que nos manda trabalhar Seneia daqui, seneia de lá Na hora da colheita, vamos todos se alegrar Mas se a Macedônia vem nos ajudar Vamos trabalhar e nos esforçar É com o dono da Seara que nós vamos encontrar Vamos trabalhar e nos esforçar É com o dono da Seara que nós vamos encontrar O céu é um lugar Aonde irei morar Um lugar de paz e vida eternal O céu é um lugar Lugar bom e ditoso O céu é um lugar Lugar maravilhoso Pelas suas portas não pode penetrar Os que não acharem Seu nome escrito lá Lá no céu só entra Os salvos em pleno gozo O céu é um lugar Lugar maravilhoso Céu, céu Morada de Jesus Céu, céu Lugar de Santa Luz Céu, céu Lugar bom e ditoso O céu é um lugar Lugar maravilhoso Pelas suas praças Não passeia o malfeitor Pelas suas ruas Enterros não passarão Lá tudo é vida Lá tudo é vida Prazer e santo gozo O céu é um lugar Lugar maravilhoso Céu, céu Morada de Jesus Céu, céu Lugar de Santa Luz Céu, céu Lugar bom e ditoso O céu é um lugar Lugar maravilhoso Céu, céu Céu, céu Morada de Jesus Céu, céu Lugar de Santa Luz Céu, céu Lugar bom e ditoso O céu é um lugar Lugar maravilhoso Céu, céu Morada de Jesus Céu, céu Lugar de Santa Luz Céu, céu Lugar bom e ditoso O céu é um lugar Lugar maravilhoso Céu, céu Morada de Jesus Céu, céu Lugar de Santa Luz Céu, céu Lugar bom e ditoso O céu é um lugar Lugar maravilhoso Céu Lugar de Santa Luz Céu, céu Lugar de Santa Luz Céu, céu